Olá, hoje eu vou apresentar o trabalho Usos Terapêuticos dos Venenos de Escorpião Perspectivas. Eu sou a Raquel Roque Rodrigues e o trabalho também é composto por Arthur Fernandes Barbosa Parrela, Gustavo de Paula Campos, Rodrigo Siqueira Batista e Ana Clara Miranda Gomes. Introdução. O veneno de diversos gêneros de escorpião possui uma constituição química, bioativa, variada e complexa, envolvendo diversos peptídeos e proteínas. Estudos recentes têm demonstrado o potencial de muitos desses componentes para um promissor desenvolvimento de fármacos, especialmente nos âmbitos da atividade antineoplásica e antimicrobiana. O objetivo do estudo foi proceder uma revisão da literatura sobre o tema, relatando a potencial atividade terapêutica do veneno tendo em vista a criação de novos medicamentos. Os métodos utilizados para a pesquisa foram a pesquisa na base de dados PubMed com descritores identificados no DEX, Scorpion Venus and Therapeutics. Os filtros utilizados foram texto em espanhol, inglês e português, publicados até 31 de 10 de 2020. Foram, no total, 64 citações e foram eleitas 5 com critério de escolha a abordagem do potencial do uso de venenos de escorpião como fármaco. Os resultados. Foi caracterizado a existência de compostos específicos eficazes e estáveis do veneno com potencial atuação sobre as células-alvo e, com isso, uma capacidade de modulação dos canais de íons e de modificação de componentes moleculares. Alguns dos efeitos descritos incluem apoptose de células cancerígenas. E também foi proposto a busca para novos antimicrobianos para tratamento de infecções desencadeadas por bactérias gram-positivas. Conclusão. Perspectivas para as novas terapias antineoplásticas com o propósito de identificar substâncias que produzem efeitos adversos menos acentuados e, com isso, promovendo a melhor aceitação do tratamento pelos pacientes. Novos antimicrobianos, em virtude da crescente resistência bacteriana aos múltiplos medicamentos atuais e que as neoplasias e infecções seguem, na atualidade, com significativos desafios para a medicina. As referências utilizadas foram sérias good emp…! Aurora ITEM 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 ITEM